Herói Juqueiro, segunda partida, Juqueiro tá ganhando de 1 a 0 E o pior, o pior que eu tenho, o cabo eu tenho Tá ali Ficou no meio Para o pessoal de Sergipe Herói tá fechando Ficou no meio 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 Obrigado. 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 Não tem reformas aí, mas não. Só serve para os emiteiros. Não tem reformas aí, mas não serve para os emiteiros. Puxa, quem quer escolher o mais? E o deputado forçado? Eu também tenho força, porque o livro começa a ser todos contemporâneos. Mas chega a outros. É porque a esse jogo não tem forte jeito. Então, a gente não sabe, conhecimento, não é de tudo. Então, quando você chega em São Paulo também, você chega. Agora, a gente tem que saber a alguma coisa que eu... Eu espero. Eu também. Agora, pra ver se você está indo. Um. 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 O pequeno acabou de ganhar 2 a 0. 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 O pequeno acabou de ganhar 1 a 0. O pequeno acabou de ganhar 3 a 0. Sim. Obrigado. 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 O placar no momento é Juroqueira que tem 14 e Aron 36. Obrigado. Então ficou Junqueira 2, Eron 1. Obrigado. 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 Neste momento o placar está 33 para Eron e 21 para Junqueira. Vamos lá. 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 Vamos lá.